O time baiano esconde o jogo no último treino. É véspera de guerra e o Vitória, com medo de espião, esconde suas armas. Eu quero que você filme só pra lá, aqui você deixa. Tá bom? No treino secreto, o time ensaia as principais jogadas de ataque. Em jogo, o desafio de desbancar o poderoso Palmeiras. Esse time eliminou Flamengo, Santos, Corinthians, passou invicto pelas semifinais. E é também a equipe que mais fez gols no campeonato, 39 até agora. E olha que esses não são os números que mais impressionam. A soma do que os 24 jogadores do Vitória ganham por mês é inferior ao salário que Edmundo sozinho recebe no Palmeiras. 30 mil dólares, 8 milhões de cruzeiros reais. Paulo Isidoro, 20 anos, Alex, 18. Eles estão entre as maiores revelações do campeonato. Para os dois jogadores mais valorizados do Vitória, os degraus da fama e do sucesso vão vencidos rapidamente. Mas o salário, ó, ainda é de 75 mil cruzeiros reais. Não reclamam, são campeões da simplicidade. Meninos pobres que já realizam pequenos sonhos para a família. Deu uma geladeira de presente, né, já que a de casa estava muito estragada. Ela ficou muito feliz e pretende dar muita coisa, que o principal é uma casa que eu tenho que dar para ela, que é o meu sonho. O Vitória chega à decisão com modéstia e humildade, sim. Mas com toda disposição para surpreender o país. Acho que tremer só o estádio lá com mais de 100 mil pessoas, gritando o nosso nome e toda a equipe. Meninos pobres, meninos pobres, meninos pobres, meninos pobres.